Fala galera ligado no canal sobre skate Hoje a gente vai fazer mais um Quem acerta primeiro Deixa eu guardar a celular aqui no bolso Lua de Oliveira Quem acerta primeiro Lua de Oliveira Versus o tempo Quanto tempo mais ou menos a gente vai colocar? Quantas manobras vai ser? A gente pode tentar 10 manobras em uma hora 10 manobras em uma hora? As manobras que os moleques mandaram aí começando agora Quem acerta primeiro Lua aqui no spot Música 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 Então, o Otávio Rezende mandou aqui ó Fake pivot saindo de fake flip Bora? Música 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 no aqui o outro lá não tá pensando se eu vou nesse aqui ou no outro vamos nesse aqui pode ser tanto faz demorou então vai o rian carlos mandou danone flip nos grande reverte vai para você foi pronto sai de blanche flip out mas é flip out reto que fica aqui onde é que eu vou dar isso aqui é não 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 sei então vai vai sila silvino front side blanche flip out e aí backside flip out regular se o silvio silvino foram sair de blanche flip out foi backside mas é nóis ok steryl cv nos grinds a gente não lhe o flip na caixota vamos lá na caixota o o o o o o o Não ligiu. Ei, Strat V! F**k not! Control certinho, não abaixa, não ligiu, Strat V é nóis. Não! Calma aí, Strat V! Não, Strat! Ai, que caramba, Tic-Tac! Tocou. Tocou. Acho que eu toquei de novo. Não acho que não. Será? Acho que eu toquei. Temer? Caiu de manual. É normal. Você descate essa? Não? Acho que não. Lobeflip sim. Lobeflip eu não lembro. Próxima? Vamos pular alguma coisa. Chega de bordo. Tá, não é essa aqui que eu vou dar, mas não é essa aqui, frontside flip pegando no slide no corrimão, tesão desse trick, vamos ver, manda um nolyhard flip, vamos mandar um nolyhard flip pra eles, perdi de vista aqui, peraí, Vinícius Azevedo mandou dar um nolyhard flip, simbora Vinícius, excelente. Entendi, dá 5 no olhar de flip, vai desagarrar nada de culpa. Nossa, isso foi style! Vinicius Azevedo, no olhar de flip, tamo junto. Só mais 1800 comentários. 360 flip no slide no caixote. Itzzi Manotrol. Como é que o nome? Itzzi Manotrol. Deixa eu tomar aqui, peraí, rapidinho. Itzzi Manotrol. 360 flip no slide, descer no caixote. Tá, vai dar no ruba ali? Foi? Vou dar no ruba ali. Caí no doline, em cima do outro caixote. Caí de manual. Vai daqui que nós caí de manual. Itzzi! 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 De primeira. É alto em Cuba, né? É alto. Sente o que Deus quiser. É alto em Cuba. É alto em Cuba. É alto em Cuba. É alto em Cuba. Foi de terceira 35 agora Já montou quantas? Vamos contar então 1 2 3 3 4 5 6 7 Mais 3 Sweet front foot impossible no solo Renato Iglesio Sweet front foot impossible no solo mesmo Mesmo? Mesmo Renato? Renato Iglesio Primo do Julio Iglesias 45 No solo? Vamos rodar 45 45 Melhor né? Eu acho Ah não Nossa Esse cara se em cima já era Ai O cox Dudu agora eu te entendo Nossa Porra Vai Vai Iuuu Tu tem 20 minutos pra acertar mais duas malades Bora então Sweet big spin no gap Pulando a escada ali? Qual? Escada não, pulando a rampa Ou... Pode ser, vai Ou... É grande? Hum... Será? Será que não é grande? Vai Vai Safadão É Isso de big spin no rio flip seria muito mais fácil Quer andar de rio flip acrescentar? É pra acertar de big spin mesmo no normal Benjamin! Tu acha de rio mais fácil? Mais fácil Sério? Por que? Porque big spin no normal parece que ele vai virar o rio flip Ah, faz sentido Tu tem que ficar com o pé meio morto no ar Tem que ficar com o pé meio morto no ar E esperar que ele não vire de primo É A gente puxou Não tô com medo não Ok, ok, ok Oh, very nice Pra treinar Apple Sun Por que eu tô fazendo de errado? Tá girando um pouquinho lento Mas tu acha que se eu ficar em cima certo, big spin? Com certeza, esse último tava em cima em cima Não acredito, cara Aperta uma rodada Suíte big spin tá dado É uma escada grande Ó Quarenta e seis minutos Três minutos Três minutos Três minutos pra tentar mais uma Tentar mais uma? Que tal tentar várias manobras agora? Vai Na última Tentar acertar o máximo de manobras possíveis em quinze minutos Quatorze minutos Pode ser? Bora? Bora Vai na escada grande aqui já e tal Tá Na escada grande já? Acabando de começar o tempo então Bora Acertou nove manobras Doze minutos e doze segundos Doze minutos? É o máximo de manobras que eu consegui Vamo lá Em casa É o máximo de manobras que eu consegui O máximo de manobras que eu consegui Ainda muito doce Tá velha Acabou de Senior mas né? É o máximo de manobras que eu estou aump Nunca E como será Um é o máximo de manobras que eu estou a merde O que é isso? Assim não dá, né cara? Será o tempo dos campeonatos, hein? Vai dar dois pra iniciar, hein? Vamos mudar um pouco o mini-ramp? Pode ser. Quanto tempo a gente tem? 5 minutos mais ou menos. Ah não, bora! Tchau, tchau! Vamos lá, se reverte. Vamos lá, se reverte. Vai! E agora de cima? Hã? E agora de cima? Vai! Inédito? Inédito, é. Como você vai pegar em casa? Deixa o skate no chão e pula em cima. Uou! Escorreu antes. Muito rápido. Joga, a gente tem que bater. É, não tem espaço, mano? Nossa, eu... Tem mais um minuto. Quer tentar alguma coisa? Bora! Vamos lá? Tentar alguma coisa diferente, talvez? Vai! Não pode sentar. Vai! Mais um minuto só. Mais! Quanto tempo? 5 segundos! 3... 2... 1... É, cara! Nois! Lua de Oliveira, quem acerta primeiro. Lua versus o tempo. Uma hora. Bom, a gente vai colocar o vídeo inteiro. Uma hora de vídeo. A gente vai dar uma editadinha. Nas partes que a gente ficou parado um pouco. Na hora. É nóis, cara. Cansou? Cansei um pouco. O flipão inédito da Minnie ali. Sem querer. Quantas manobras foram? Não tem como contar. Vou ter que contar na edição por causa das manobras da Minnie. Não tem como saber agora. Eu sinceramente acho que foram umas 17 manobras. E aí? Não tem como quem tuviu. Eu vou dar uma edição por cima. Tô com a batata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.